Brasil de Fato Entrevista Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com a filósofa Márcia Tiburi. Tudo bom, Márcia? Como vai? Tudo bem. E você? Tudo bem. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Por vir aqui nos visitar, por aceitar o convite. Márcia Tiburi é filósofa formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Escreveu diversos livros, como o Complexo de Viralata, Como Conversar com o Fascista, Ridículo Político, Feminismo em Comum, entre outros. Lecionou em diversas universidades, entre elas a Paris 8, na França. Em 2018, foi candidata ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. Você está lançando um novo livro, lançou esse ano, o Mundo em Disputa, onde você trata, além do conceito de mundo, das distopias e utopias que nos cercam. É um livro extremamente atual. Acho que é um debate que, como a gente estava conversando aqui antes, você já vem travando há bastante tempo, mas ele tem uma atualidade muito forte. E a ideia era essa mesmo? De investigar que mundo é esse que a gente vive? E que códigos, linguagens e narrativas que nos atravessam? Pois é, então, o que eu notei é que, foi isso que me levou a escrever esse livro, é que a gente está, digamos assim, está todo mundo em torno desse assunto do mundo há muito tempo. Então, desde a globalização, do Fórum Social Mundial, com aquele lema, um outro mundo possível, existem muitos movimentos ligados ao chamado altermundismo, que é justamente essa ideia de que um outro mundo é possível. E eu percebi também que, nos últimos tempos, apareceu uma caricatura dessa discussão na ideia do terraplanismo. Então, e o terraplanismo é uma coisa muito... É uma ideologia, ao mesmo tempo é uma fissura, é um delírio, mas ele se tornou muito importante porque muitas pessoas, hordas de pessoas começaram a acreditar realmente nisso, né? E eles começaram a disputar com a verdade, com a ciência, com as teorias, com as evidências, eles começaram a disputar que a posição, essa posição terraplanista, era uma posição verdadeira. E eu fiquei preocupada porque, como professora de filosofia, a minha questão sempre é entender como as pessoas pensam, como elas forjam os pensamentos delas, como se formam as mentalidades das massas. E aí, uma questão também que apareceu no meio disso tudo era entender por que que um pensamento altermundista, então esse pensamento da utopia, se tornou interdito. Então, comecei a perceber que na própria... numa certa esquerda, no século XX, e agora, nesse século XXI, que ainda está entrando, né? No século, havia uma rejeição da utopia, como se pensar utopicamente fosse um erro. E eu fiquei desconfiada que tinha um problema nisso, aí eu quis discutir isso. Então, o livro tem um diagnóstico, analisar o tempo presente, eu sou bem preocupada em fazer essa filosofia do presente, né? Há muito tempo. Então, analisar o tempo presente e depois apontar caminhos, porque eu também acho que a gente tem que fazer uma filosofia do tempo futuro. Então, não só prognóstico, é muito fácil a gente ser pessimista e é meio inevitável, mas, ao mesmo tempo, a tarefa do pensamento reflexivo, a meu ver, é propor caminhos. E, nesse sentido, a gente tem que ser... seguir, né? A gente tem que seguir um impulso mais otimista do que fazer. E, então, o livro é sobre isso, sobre o que nós estamos vivendo, considerando nossa visão do mundo, do planeta, não só do planeta e do mundo no sentido, assim, mais geral, né? Mas também dos mundos específicos, dos mundos parciais que a gente habita. E aí, pra onde que a gente pode seguir considerando a catástrofe, a catástrofe patri-racial capacitalista, que é o que eu levanto nesse livro, né? Que é também um conceito novo aí na parada. É, a gente vai voltar a falar disso, mas acho que a esquerda ficou muito pragmática mesmo, né? Nas suas relações, na maneira de se comportar mesmo interna e externamente. Mas eu vou te perguntar disso mais pra diante. Queria ficar no livro ainda. Você fala desse momento presente com um caráter muito distópico, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa distopia, de onde ela vem, tem uma origem disso ou é alguma coisa que foi se criando, se moldando, fermentando ao longo do tempo? Então, basta a gente andar nas grandes cidades, no centro das grandes cidades e a gente tem uma experiência da distopia. Então, aqui em São Paulo mesmo, aqui no centro, onde o Brasil de fato está localizado, a gente caminha por aqui e vê parte das 80 mil pessoas que estão morando, que já é uma contradição. Morar na rua é um oxímoro, né? É uma contradição. Ninguém mora na rua. Então, a gente está vivendo isso e cresce. Há um ano atrás eram 50 mil pessoas e em um ano tem 80 mil pessoas. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E onde é que está a distopia? Ela está aí, claro, já nesse fato. Não se mora na rua. A gente mora numa casa. Mora-se num apartamento, mora-se num lugar habitável. Não se mora num lugar inabitável. Num lugar inabitável, você não habita. Você está ali abandonado ao relento. Bom, mas a gente consegue ver a distopia, por exemplo, no momento em que você vê um hotel de luxo, aqui no centro tem, e na porta do hotel de luxo, gente que não tem onde tomar o banho. Você vê restaurantes caros, chiques, numa rua, caminha a 30 metros e encontra uma pessoa que não tem o que comer. Assim, não tem o que comer, não tem onde tomar banho, não tem como sobreviver e está ali. Quando a gente não encontra essa interação entre a pessoa que está morando na rua e o comerciante, enfim, e tem esses choques, né? Que aí é mais distópico ainda. Pois é, então, tem muitas cenas. O modo como policiais têm agido. Esses dias eu vi uma cena em que um policial ele matava a queima-roupa uma vaca, né? Então, coisas assim que são absolutamente loucas e absurdas, são da ordem de um delírio. E esse delírio foi normalizado. O nome desse delírio é capitalismo. Nesse livro, eu dei um nome complexo para esse delírio. Eu juntei patriarcado com racismo, com capacitismo, com capitalismo. Então, eu tentei mostrar assim como tudo isso acontece ao mesmo tempo. Digamos, numa percepção interseccional do processo, né? Mas a distopia é isso. A distopia é o mundo que não deveria ser, que está acontecendo e que foi naturalizado. E, para mim, a grande questão é por que as pessoas se contentam com isso. Então, o que o capitalismo, ou o que esse patriarcial, capacitalismo, oferece para as pessoas é sofrimento, desgraça, morte, tristeza, abandono, fome. E tudo isso é vivido como se fosse o melhor dos mundos possíveis. Isso tudo foi naturalizado. Então, eu quis discutir isso. Outra coisa, eu sou uma gaúcha, né? Não é possível não pensar no que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos meses, no mês de maio desse ano. Mas nos últimos anos, se a gente pensar bem, né? Então, o que aconteceu nas enchentes, essa lama neoliberal que levou o Rio Grande do Sul pelo ralo abaixo, ela não foi inventada ali naqueles dias. Ela faz parte de um processo, de uma gestão masculina, patriarcal, de homens que poderiam ser apenas ogros, lobisomens incompetentes, mas, infelizmente, não são. São pessoas que transformaram o desleixo, o descaso, o abandono em método. E que foram avisados de que isso podia acontecer. Sim, foram avisados de que podia acontecer, mas não importa avisar porque eles não estão interessados nos avisos. A incompetência é regra, é método, é forma de ação política que visa justamente a destruição. E o mais louco, a população hipnotizada por essas figuras agora vai votar no Melo. Em Porto Alegre, as pessoas estão com uma intenção de voto gigantesca nesse Melo. E é absurdo porque Melo destruiu a cidade, destruiu o Rio Grande do Sul inteiro, porque de todos os prefeitos ele é dos mais responsáveis pela catástrofe também de outras cidades, que foram quase o estado inteiro. No entanto, as pessoas vão votar nessa pessoa. Então, a distopia também é isso. A distopia é você votar no pior, é você escolher o pior, é você escolher a morte, escolher a feiura, escolher a desgraça, escolher o sofrimento. Então, o natural que você já tenha, é uma prova, aliás, né? A prova de que você naturalizou a desgraça é essa. Você aceita a desgraça e não só a aceita, como você a defende e busca para si. E aí, é muito triste ver. Você vê o povo destruindo sua própria vida. Porque, obviamente, a posição de decisão desses governantes é essencial na construção da vida das pessoas, né? E você fala também de como essa ideia foi se construindo na cabeça das pessoas, né? Essa naturalização. Mas é muito doido pensar isso, né? Que as pessoas entreguem tão pouco, os governantes entreguem tão pouco, e, mesmo assim, as pessoas naturalizem isso, de alguma maneira, né? Então, qual é o processo, então, para naturalizar? É todo um jogo de psicopoder. As pessoas precisam acreditar que o patriarcado é inevitável, acreditar que o capitalismo é inevitável, que o racismo é inevitável. E, por isso, todos aqueles que se sublevam, que se revoltam, são também criticados, não, claro, por todo mundo, mas criticados por aqueles que são, enfim, os interessados na manutenção desse sistema desse jeito, né? Quem são essas pessoas interessadas? São os oligarcas, brancos, machos, porque é um jogo de machos. A prova também, acho que é evidente, né? É uma evidência, assim, escancarada, de que homens, brancos, oligarcas, até esquerdo-machos, muitas vezes, são péssimos de política. O que eles sabem fazer? Jogo de poder para se manter no poder. Mas eles não sabem nem gestão, nem administração, não sabem cuidado, não sabem política, não sabem políticas públicas. Eles são incompetentes para governar. Eles não entendem do governo, mas o que eles entendem é do governo da cabeça das pessoas. Então, eles sabem manipular, hipnotizar, eles sabem fazer com que as pessoas acreditem naquilo que elas, do que eles estão falando e estão, enfim, prometendo. Então, esses políticos... E tem estratégia para isso. Sim, claro. Mas aí, na hora que você olha, por exemplo, para um pastor dessas igrejas do mercado, que também são do mercado da política, esses caras, eles sabem fazer o jogo demagógico, o discurso demagógico, mas se você olhar bem, os políticos fazem a mesma coisa que os pastores. Então, é sempre o mesmo jogo de enganação, de manipulação. E não importa, então, o que eles vão fazer, importa como eles vão administrar a mentalidade das pessoas. Como professora de filosofia, eu me interesso por isso, e eu acho que a minha tarefa é tentar desvendar e falar para quem conseguir ouvir, né? Porque também, esse tipo de análise, ela é muito desagradável. Na hora que você mostra isso, a pessoa que escuta isso, ou ela tem uma reação, que em geral é a da pessoa democrática, que tem um regime de pensamento democrático, ela tem uma reação de gratidão. Aí ela fica assim, poxa, como é que eu não tinha visto uma coisa dessas, né? Agora, muita gente fica com raiva. Primeiro que não consegue entender, porque sua mente, né? Esse jogo, assim, das faculdades mentais já deu tão errado, já sofreu tanta lixiviação. Você já foi tão massacrado por discursos prontos, por clichês, também pela... Não é só o discurso pronto e o clichê, mas também a indústria cultural, né? Então, você pensa, aquele sujeito que passa o dia inteiro escutando o sertanejo universitário, aquele sujeito que não especializou a sua linguagem, porque sem linguagem a gente também não vai conseguir pensar, ah, então eu não tô falando só da linguagem verbal, mas tô falando, assim, de você ter algum contato com processos e jogos de linguagem que te capacitam, né? Diversificado mesmo, né? É, então, você entrar em contato com conteúdos e formas linguísticas, que pode ser por diversos caminhos, mas pensa um sujeito que encontrou só uma forma linguística repetitiva, que é, por exemplo, da música do sertanejo universitário, vai. O cara escuta aquilo o dia inteiro, aquela repetição. Ele fica exausto mentalmente e ele nem sabe. Ele escuta aquilo, ele não tá mais nem preocupado com o que tá acontecendo no universo mental dele. E por isso também, quando a pessoa não tem esse recurso de dispor da sua subjetividade, da sua capacidade de pensar pra si mesmo, ele vai ficar insensível, ele não vai ter mais nenhum contato com o mundo que seja, digamos, um contato pensado, reflexivo, ele tá ali, abandonado, lixiviado, massacrado na sua percepção, né? Então, isso tudo, digamos, eu tô chamando de mental esse território, que é da sensibilidade, que é do pensamento, que é da reflexão, que é, enfim, o conteúdo subjetivo. E a gente vê, é como se as pessoas estivessem perdendo a elas mesmas, perdendo a sua própria subjetividade, perdendo a sua interioridade, perdendo a sua capacidade de pensar. Elas estão, na verdade, perdendo a elas mesmas. E elas nem conseguem se importar com isso. Virou um luxo, né? Isso que é uma coisa também que eu tenho apontado muito, né? Parece que você ser dono de você, ser dono da sua cabeça, ser dono do seu pensamento, assim, virou um luxo. E aí aparecem os mistificadores, né? Essas figuras também que fazem política hoje. Esse candidato aqui é bizarro de São Paulo. Aquela figura triste, gente, e o povo acha que aquilo é uma pessoa inteligente. Eu, esses dias, encontrei um senhorzinho, um taxista muito humilde. Era um senhor humilde, mentalmente humilde, inclusive. Não é, não é, enfim, não é típico. Era só uma pessoa muito simples, que dirige um carro, honestamente, um trabalhador ali, né? Mas ele achava, ele não sabia nem dizer o nome do sujeito, mas ele ia votar e ele dizia, apareceu um inteligente agora, né? Ele falava pra mim, eu disse, quem é? Aí eu não sei, não, esse novo aí, ele fala muito bem. Coitado. Então, era esse novo aí, esse que despontou, assim, que traz, enfim, o discurso grotesco, né? Pra cena. E eu vi você falando que o ódio, ele dá um certo prazer pras pessoas, né? Que tipo de prazer é esse que o ódio emana? Então, a gente tem prazer em viver os afetos. Então, a gente gosta de estar amando, de estar apaixonado, de estar alegre, de estar... A gente gosta de estar triste. E o ódio faz parte, digamos, do campo da tristeza. Assim como a inveja. As pessoas não conseguem sair das suas posições subjetivas porque elas têm ali uma compensação. Na psicanálise é o que os psicanálise se chamam de gozo, né? É uma tremenda satisfação. Não é necessariamente um prazer, mas uma satisfação de estar sentindo alguma coisa. Então, tem gente que não consegue sentir nada. Não consegue sentir nada melhor. Eu acho que sentir ódio e se satisfazer com ele tem a ver com uma impotência pra sentir coisas mais sofisticadas e interessantes. Na política mesmo, né? No feminismo, a gente fala muito de alegria política. Então, um tipo de política que gera alegria na gente. O que o machismo e o patriarcado e o racismo e essa desgraceira toda provoca nas pessoas é uma tristeza. Aliás, se a gente vai lá na história da filosofia ocidental, tem um cara interessante que falou muito sobre isso que é o Spinoza. todo mundo já falou, já citou o Spinoza. O Spinoza fala isso. Tem paixões tristes, afetos tristes e afetos alegres. Então, o ódio é um desses afetos tristes, mas que traz uma compensação emocional, a meu ver, quando as pessoas não podem sentir outra coisa. É uma maneira de se sentir vivo. Imagina uma pessoa que está na depressão, está no ressentimento, uma pessoa que se sente negada, abandonada, que não encontrou cidadania política, que é um Zé Ninguém, que é um Zé Mané na vida, que se sente não reconhecido, até porque no mundo capitalista, quais são os elementos, os fatores que fazem uma pessoa ser reconhecida? Tudo tem sempre a ver com o capital. Ou é o capital financeiro, ou é o capital intelectual, ou é o capital educacional, ou é o capital social. Então, as pessoas ficam loucas por algum tipo de capital. Não dá também para a gente condenar. Politicamente, a gente não pode condenar essas pessoas, nem eticamente, porque, na verdade, são pessoas... É uma tristeza falar isso e pode até parecer uma tentativa de parecer superior a essas pessoas, mas, de fato, essas pessoas causam pena em quem consegue ver o jogo de poder no qual elas estão submetidas, ao qual elas estão submetidas, e que elas mesmas não têm condições de ver, elas não conseguem entender onde é que elas estão. Márcia, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje com a filósofa Márcia Tiburi. Márcia, voltando para o livro, a gente foi se perdendo um pouquinho, mas voltar um pouquinho para o livro ainda. Que outro mundo possível é esse que você tenta apresentar no livro? Ele é um mundo das utopias mesmo ou ele é um mundo possível? Então, primeiro que, para mim, utopia é um operador mental e político poderoso. eu não uso utopia num sentido negativo. Não é, digamos assim, um mundo alucinado, impulsivo, nada disso. Aliás, a utopia, nos grandes pensadores da utopia do século XX, o Ernest Bloch, eu diria que até o adorno, sabe, pode ser colocado nesse lugar. A utopia não tem um desenho pronto. A utopia é uma, na verdade, um método, é um caminho para construir um mundo que seja bom para nós. E aí, vendo isso e juntando com questões e discussões feministas, eu entendi que política para o feminismo significa luta por hegemonia. Então, uma coisa que as mulheres não fizeram, não puderam fazer ou quando fizeram foram massacradas, até hoje é assim, uma coisa que elas fizeram muito pouco, digamos, foi disputar hegemonia. Então, o que significa isso? Significa dizer eu tenho uma visão de mundo ou nós temos uma visão de mundo e nós consideramos que a nossa visão de mundo deve ser hegemônica. Então, essa coragem de dizer, eu acho que uma perspectiva eco, social, feminista é uma perspectiva boa em termos ideológicos, entre aspas, para a gente seguir com o mundo, construindo um mundo e construindo mundos dentro desse grande sistema que a gente está chamando de mundo. O que o capitalismo fez com a globalização foi mundializar a noção de mercadoria, inclusive o mundo foi transformado em mercadoria. A própria noção de mundo, mundo é commodity, floresta é commodity, o oceano é commodity, a natureza é commodity, o corpo humano e o corpo dos animais, tudo é commodity. Estatística. Exatamente, tudo foi achatado e reduzido a essa noção de uma mercadoria, então, de alguma coisa que pode ser vendida e nada escapa dessa lógica da mercadoria. Pois, então, se trata de propor o desafio de pensar o mundo fora da lógica da mercadoria. Minha tese, e por isso que eu levantei essa história do patriarcial capacitalismo, eu acho que a gente não pode desmontar a lógica do capital, que foi uma questão assim, desde o século XIX com Marx que entrou na cena no século XX e chega nesse século XXI, a gente não vai conseguir desmontar a lógica do capital sem desmontar a lógica do patriarcado. Então, por isso que também esse nome aí que eu dei, patriarcial capacitalismo, começa com a questão patriarcal. Enfim, mas pra mim então se trata de propor esse eco-social feminismo que significa o que? O eco-feminismo, o que é o eco-feminismo? É uma luta pelos direitos das mulheres junto com o direito da natureza e tem, isso assim não é uma coisa que eu inventei, tem uma história de séculos desse debate. Aliás, o nascimento do capitalismo ele está ligado a caças bruxas, ao colonialismo, enfim, se a gente for pensar tem um nexo, se a gente for pensar, tem várias autoras e gente discutindo isso, que é esse nexo entre a perseguição epistemológica que tem a ver, por exemplo, com a implantação da ciência moderna na Europa, que isso está casado com a caça às bruxas, está casado com essa colonização e isso, enfim, incide sobre a briga que a gente tem hoje, por exemplo, para discutir reforma agrária, quer dizer, assim como não se faz reforma agrária, não se para de perseguir os corpos que, assim como a terra, devem ser colonizados. Então, uma luta feminista é uma luta pelos direitos das mulheres e o direito e o primeiro direito é o direito do seu próprio corpo, mas uma luta ecofeminista é uma luta pelo direito ao corpo e pelo direito à terra e pelo direito à vida porque já ficou evidente também que o patriarcado capitalista, racista, capacitista é um sistema em que o ímpeto que organiza esse sistema é a pulsão de morte, é o impulso para a morte e para a destruição e isso tem provas e mais provas concretas, as provas disso que eu estou falando são empíricas mas a gente não costuma ver dessa maneira e claro que eu como professora de filosofia fico disputando uma visão do mundo também eu quero discutir o que significa ver o mundo bom, só para a gente fechar essa história então, acho que esse ecofeminismo ele também aprendeu algumas coisas com o ecossocialismo então, a gente precisa fundir os dois mas o ecossocialismo tinha um defeito de não colocar temas como raça e gênero na ordem do dia e isso precisa ser colocado precisa ser colocado por uma questão biopolítica se a gente quiser fazer a democracia que digamos em termos históricos é o que a gente pode fazer hoje se a gente quiser fazer uma democracia radical que é o conceito que eu gosto de trabalhar essa democracia radical ela precisa levar em conta a vida que está em jogo no processo político então a vida das mulheres a vida das pessoas marcadas pelos preconceitos capacitistas as pessoas chamadas de deficientes que é um contingente populacional gigantesco no Brasil é imenso e no mundo afora e claro mas a visão capacitista sempre vence e o sofrimento das pessoas no campo das discapacidades entre aspas é gigantesco e a questão racial pois pensa no Brasil a maior parte da população brasileira não é branca e no entanto os donos do poder aqueles que são donos do poder econômico político religioso midiático são brancos isso é um absurdo essa democracia é burguesa ela não é representativa nem nunca e mesmo a questão política mesmo dentro do progressismo por exemplo você tem a questão de criticar identitarismos mas aí é ignorância dos nossos esquerdomachos eu tenho alertado muito pra isso um dia eu dei uma palestra assim pra uma galera aí o no final veio um senhor assim perguntar pra mim mas Márcia o que é esquerdomacho ele não tinha entendido então assim tem a coisa de se atualizar eu tenho o maior respeito pelo pelo nosso campo progressista mas tem umas coisas que é uma questão de estudar que é minha tarefa por exemplo isso não quer dizer que eu vou sempre acertar mas é uma tarefa que eu tomo pra mim como professora de filosofia eu acho que isso é importante então acho que os nossos esquerdomachos são muito ignorantes estão precisando realmente estudar eu vivo falando isso porque gente identitarismo é uma coisa lá na Europa assim o povo fala isso é uma ideologia de direita e aí assim as pessoas fazem muita confusão aí tem gente que fica criticando as teorias interseccionais que na verdade o que elas fazem é justapor e dizer as feministas negras tipo Audrey Lorde Angela Davis essas mulheres elas começaram dizendo olha classe raça gênero tudo isso funciona ao mesmo tempo a gente não separa essas coisas Lélia Sueli Carneiro Lélia Gonzalez Sueli Carneiro Djamila Ribeiro enfim Carla Cotirene um monte de mulheres não falta gente não falta assim muita gente e tem toda uma história mesmo no feminismo socialista que ainda era muito branco as mulheres brancas começaram a perceber isso Angela Davis percebeu que as mulheres brancas tinham entendido o jogo da opressão e por isso que elas tinham se tornado lá desde o século XIX abolicionistas então assim as feministas perceberam isso eu me lembro por exemplo sei lá 2018 por exemplo que eu fiz campanha política que eu fui candidata aí eu me lembro assim da nossa briga para a unidade das esquerdas aí nós mulheres do PT PSOL PCdoB a gente vivia juntas a nossa unidade eu e a Marielle Franco lá no Rio de Janeiro a gente estava todo sábado fazendo política juntas com várias outras mulheres de outros partidos os homens é que tinham um problema para se unir e assim o nível de podridão e traição política do qual os homens são capazes é algo fora do comum tanto que quando alguma mulher faz alguma coisa assim primeiro que não existe quase não existe mulher na política né então uma mulher que consiga atravessar esse território se tornar candidata ter algum espaço ela em geral vai ser engolida pelos homens a não ser que ela realmente consiga manobras assim muito masculinas para sobreviver senão porque a política ela mesma é uma coisa feita pelos homens para os homens com o objetivo de manter os homens no lugar do poder e a estrutura política é masculina né tanto que a presidenta Dilma em algum momento era internamente criticada por ser rígida e tal enfim mas ela tinha que sobreviver dentro daquela estrutura política que foi imposta a ela e ela sendo mulher ela seria atacada por todos os lados todo o tempo se ela fosse feminina seria atacada por ser feminina se ela fosse masculina por ser masculina se ela gritasse por gritar se ela silenciasse por silenciar então uma mulher não tem ela está sempre com o flanco aberto ela está sempre de baixo sofrendo com a artilharia do patriarcado isso é inevitável para uma mulher fazendo política então uma mulher na política vale por 30 homens ela tem que ser melhor do que muitos homens para sobreviver nesse território é um lugar terrível é insalubre é tóxico mas é tóxico porque é feito por homens tóxicos e por um bando de incompetentes que vivem do seu narcisismo barganhando fazendo aquilo que eu venho separando aliás o que significa política do que significa jogo de poder a gente gostaria de fazer política mas essa macharada só quer fazer jogo de poder qual que foi a tua ideia de sair da academia e ir para a institucionalidade tentar entrar na institucionalidade não foi um desejo não foi um acaso na verdade quando eu me tornei candidata no Rio de Janeiro foi um ano muito conturbado foi um caos assim a gente tinha que cuidar para não enlouquecer e não adoecer fisicamente ali naquele contexto e aí no Rio de Janeiro não tinha candidato na verdade então eu não fui candidata porque eu sou maravilhosa eu fui candidata porque não tinha candidato e não tem candidato é, nunca tem candidato no PT do Rio de Janeiro e aliás o medo que eu tenho é que o PT do Brasil se torne o PT do Rio de Janeiro porque o PT do Rio de Janeiro aliás o PT em vários estados ele é muito ruim de candidato é sempre aquele mesmo assim se não tem um homem branco não tem ninguém as mulheres são são barradas no Rio de Janeiro mesmo agora tem uma mulher fantástica que chama Tainá de Paulo ela tinha que ser candidata à prefeitura ela é genial ela é uma vereadora que vale por uma prefeita mas tem toda a macharada branca ao redor ela é uma mulher preta competente é, incrível é uma arquiteta que tem conhecimento da questão urbanística é, da questão dos direitos enfim da população é, sabe fazer políticas públicas conhece o Rio de Janeiro como a palma da sua mão e no entanto estou dando o exemplo dela assim porque é um bem concreto né porque que essa mulher não é candidata a prefeitura então quando aparece uma candidata ela é barrada por quê? porque tem sempre assim desde o cara que está querendo o poder para ele até aquele Zé Mané que está querendo ganhar um dinheirinho ali fazendo uma campanha então é uma podridão um negócio horroroso enfim então eu acabei me tornando candidata tinha o apoio do Lula o partido me chamou o Celso Amorim não quis ser candidato falando muito concretamente foi isso então eu me tornei candidata é verdade porque ele não quis né então não é por nada e eu nunca quis ser candidata nem antes e nem depois eu prefiro dar aula de filosofia prefiro ficar desenhando prefiro ter uma vida mais saudável assim né mas eu respeito muito as suas mulheres que estão lá acho que se nós fôssemos assim um contingente maior de mulheres talvez se tornasse mais palatável mulheres que eu digo feministas né mulheres de esquerda porque obviamente também ninguém está falando de mulheres no sentido abstrato da natureza agora está na moda até o negócio chamado antifeminismo que é um é um pavor né uma coisa ridícula mas enfim é um tiro no pé né uma maldade uma estupidez essas mulheres todas antifeministas tinham que voltar para dentro de casa e calar a boca e o Rio de Janeiro é ele é muito complexo né tem uma estrutura muito complexa né de cidade essa questão do tráfico de um lado a milícia do outro e nesse período estava ganhando cada vez mais força a milícia né há choques entre eles há cidades muito distintas e muito próximas né o Rio de Janeiro é muito complexo é muito complexo e os poderes estão cada vez mais misturados então milícias políticos traficantes na verdade assim eles brigam entre eles mas são todos donos da cidade donos do estado se tornaram donos do Brasil já são donos de São Paulo né é um assim o crime organizado ele vai para todos os lados ele não quer só fazer o tráfico de drogas ele quer também ele precisa ter o governo né ele precisa ter os meios para continuar fazendo a ilegalização porque a ilegalidade ela dá muito dinheiro né é uma indústria um mercado poderosíssimo então e a política é um meio que você meio que é a política também foi reduzida mercado e a publicidade mercado então e as igrejas estão misturadas com isso agora o que eu posso garantir é que essa complexidade toda se resolve na hora que a gente entende como funciona um sistema patriarcial capacitalista porque no fundo é isso no fundo é isso é o patriarcado é esse jogo de homens é esse delírio dos homens na cena masculina resolvendo tudo na base da da guerra da mentira da sacanagem da podridão é uma coisa sem ética nenhuma é uma política sem ética essa é a política dos homens e essas mulheres antifeministas fazem esse tipo de política também porque são masoquistas né Marcia a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o último bloco do BDF Entrevista voltamos agora com o último bloco do BDF Entrevista de hoje entrevistando a filósofa Marcia Tiburi Marcia é em tempos remotos dizia-se que os populistas eram os grandes perigos da política nacional porque entregavam ao povo mas não tinha um projeto de país a longo prazo etc mas eles entregavam algo ao povo né essa extrema direita não só aqui no Brasil mas como em todo o planeta onde ela já apareceu não parece ter claramente um projeto macro político e muito menos entregam ao povo eu queria entender de você que tem estudado esse tema há muito tempo eu sei que tem indignações mil envolvidas aí tem uma crise do neoliberalismo gigantesca tem por exemplo na Europa o fim do estado do bem-estar social tem indignações possíveis mas por que as pessoas se encantam? então o termo populismo acho que assim ele é menos grave tem uma diferença a gente pode fazer por exemplo um populismo de esquerda pode até ser bom eu vou explicar isso agora o populismo de direita ele é fascista e o que eu quero dizer com isso é a gente precisa eu faço isso eu costumo usar um método que eu chamo de estético-político eu faço análise estético-política então eu analiso a cena eu analiso a percepção eu analiso o clima mental as afetividades que estão em jogo o texto então como as pessoas estão falando como que os personagens estão se comportando bom tem o encantamento o que o o fascismo que seria o populismo de direita entrega para as pessoas é essa satisfação pelo ódio por exemplo sempre tem a alternativa de você odiar então tem essa você recebe alguma coisa que você pode aproveitar imediatamente emocionalmente então esse fator emocional afetivo ele precisa entrar no nosso radar no nosso cálculo e aí como é que o cara encanta ele encanta adulando as massas então chega o líder o agitador fascista aqui vou parar um pouquinho para analisar isso aliás por exemplo você pega Pablo Marçal Pablo Marçal fala muito bem candidato à prefeitura aqui de São Paulo isso que despontou agora ninguém nem sabia quem era esse cara eu mesma não sabia aí ele já tinha tentado concorrer à presidência teve a candidatura impugnada por abuso econômico então esse sujeito você pega lembra aquele que usava a bíblia que também era candidato a presidente aquele era ele tinha um jeito não tão fanático ele parecia mais louco então ele foi descartado claro teve um tanto de gente que gostou dele mas depois ele foi descartado esse sujeito ele é inteligente ele fala a língua do neoliberalismo então ele faz a promessa neoliberal não importa se ele poderia cumprir essa promessa não poderia mas ele faz essa promessa então ele dá para as pessoas também uma estranha esperança de que elas vão ser rendidas salvas na sua própria desgraça mas ele tem uma coisa ele tem uma cena muito boa primeiro que ele é musculoso ele malhou então ele ele conseguiu capitalizar seu próprio corpo o corpo é um capital se você lembrar os filhos do Bolsonaro o Bolsonaro não conseguiu muito isso mas ele tentava também dizer que ele era um corpo atlético então os filhos do Bolsonaro são todos sarados você pegava aquele Daniel Silveira que fazia o que eles fazem eles fazem a cena do macho limítrofe o macho histriônico que tem um corpo de guerra então ele esse cara faz isso aí ele fala bem nos teus olhos ele vai te hipnotizando ele faz uma fala muito pronta não importa se ele está falando coisas consistentes coerentes ele fala numa disparada ele tem uma retórica da hipnose então não importa se você for analisar o discurso dele é cheio de incongruência cheio de absurdo mas não importa as pessoas gostam muito de alguém que oferece a elas segurança então tem essa compensação que vem pela cena do personagem forte o corpo que se promete ser um corpo forte um corpo heróico um corpo do capital que é um corpo que vai salvar você que tem a voz que vai salvar você que traz a retórica que você entende então você é abraçado por aquela imagem os teus ouvidos são capturados por aquela imagem pastores de igrejas fazem a mesma coisa tem um pastor inclusive que ele abraça as pessoas o Lula também faz a mesma coisa o Lula quando você encontra com ele ele te pega sempre só que no Lula isso é espontâneo porque ele vem do povo o povo do Nordeste é muito assim é um povo que abraça que é afetuoso só que pra esses caras eles transformaram isso em tecnologia política seja o pastor lá que abraça o povo tecnologicamente seja a extrema direita que faz todo um jogo de sedução que vai te capturando vai te na adulação inclusive não é só uma sedução assim encantamento não é só isso isso entra no jogo mas tem uma adulação então você você se sente agregado você se sente trazido naquele abraço mental psíquico daquele olhar que te pega bom e aí eu queria fazer essa análise também pra dizer por que que o Pablo Marçal funciona e o Kim Kataguiri não funciona tanto o Kim Kataguiri teve que sair da disputa pela pela prefeitura né eu não posso fazer um julgamento estético porque não seria elegante mas isso pega você pega um sujeito bonito e um sujeito feio é muito difícil que o feio vá ganhar veja o Lula o Lula investiu em se tornar sexy né por que porque o sexy é parte dos dos parâmetros do poder do poder sim mulheres investem muito nisso né então faz parte dessa capitalização do corpo no capitalismo isso é importante da gente também entender e aí a retórica acompanha isso aquele corpo a gente aquele corpo sarado magro que fez ginástica que demonstra assim um corpo que pode tudo aí vem com uma retórica que faz o mesmo jogo é sarado é forte pode tudo é todo o tempo esse jogo de uma violência pra quem consegue analisar consegue entender o que que tá sendo falado mas tem gente que não pode tem gente que é capturada só na na estética do processo só na na teatralidade aí tem um outro fator que é o efeito de poder o candidatos que façam que usem o discurso grotesco eles continuam dando muito certo no Brasil então isso começou com Bolsonaro em 2016 quer dizer não começou com Bolsonaro isso é uma tecnologia política que atravessa as eras eu escrevi um livro publicado em 2017 que chama de ridículo político que é justamente sobre isso então o efeito de poder o efeito em capital que um discurso desqualificado tem sobre a mentalidade das pessoas sobre a sensibilidade das pessoas então quanto mais ridículo quanto mais grotesco quanto mais absurdo mais isso encanta as pessoas e aí vem a hipnose está todo mundo capturado nessa coisa por exemplo desse Marçal só se fala dele antes você entrava no Instagram e você nem sabia nas redes sociais nem sabia quem era agora só se fala dele e não tem como não falar então nesse sentido ele já venceu ao capturar a narrativa e pautar a narrativa ele é agora o assunto não tem como a gente não falar desse cara nesse sentido ele venceu e nós não podemos escapar disso porque é só o paradoxo também é esse é só a gente entendendo como ele funciona e desmontando o seu funcionamento que ele vai poder enfim perder o seu poder então é uma situação realmente muito difícil para quem faz análise política para quem está interessado em desmistificar essa cachorrada essa cretinice e enfim é necessário e o doido aí é que o prefeito mesmo da cidade até poucos dias atrás não era conhecido as pessoas não tinham ideia de quem era o prefeito que herdou era vice e herdou a prefeitura do Bruno Covas que faleceu queria um pouquinho para a Europa você estava na França viveu na França durante muito tempo e a França viveu um grande dilema nas eleições deste ano não sei se você ainda estava lá nesse período teve uma derrota do partido no parlamento europeu com a extrema direita vencendo o partido do governo do Macron e o Macron fez ali uma jogada que todo mundo achou arriscada de convocar eleições logo em seguida eleições majoritárias na França no final das contas a esquerda acabou salvando a pele do Macron inclusive mas havia uma clara ascensão da extrema direita na França queria que você falasse um pouquinho do que você viu por lá estando ali vivendo esse período complexo para a França e se essa extrema direita na França ela tem de fato o corpo para avançar e seguir avançando então isso é bem grave só que isso está sendo construído também faz bastante tempo mas a gente pode digamos localizar na eleição do Trump o que o Trump fez junto com os seus publicitários figuras muito importantes junto com ele tipo aquele Steve Bannon que é outro bandido é um criminoso foi foi perdoado pelo Trump enfim um sujeito que se deu muito bem e que criou uma espécie de programa publicitário para a extrema direita mundial então eles resolveram vender ódio vender a própria extrema direita como quem vende Coca-Cola mesmo como quem vende McDonald's então foi um processo de colonização política pela Europa pelos países da América do Sul e pelo mundo afora então onde eles puderem se implantar eles se implantam como um escritório que fica ali prestando assessoria para que é esses personagens com essas ideologias possam ascender então não se trata acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é que não se trata de um movimento de uma movimentação orgânica da política se trata de uma movimentação que opera através de mecanismos publicitários e mercadológicos então é uma questão de o que nós vamos vender essa extrema direita vende vende política vende publicidade claro mas com esse nome mascarada de política vende o ódio que traz essa compensação toda e assim como McDonald's vende o amo muito tudo isso vende aquele amor é exatamente disso que a gente está falando de como você vai vender uma determinada ideia bom na França quando eu vivi lá eu já tinha publicado um livro aqui no Brasil na Espanha na Inglaterra nos Estados Unidos chamado Como Conversar com Fascista e na França eles nunca queriam publicar meu livro publicaram em 2023 porque diziam assim não, mas isso não tem nada a ver aqui isso é uma coisa de vocês lá latino-americanos é bom eu ouvi isso na Alemanha a mesma coisa não quiseram publicar meu livro sempre dizendo ah, esses assuntos lá da América do Sul todos resolvidos com o livro aquela gente pobre aquela gente parda aquela gente preta aquelas mulheres lá enfim e aí de repente começam as marchas nas ruas assim e o mais doido a consciência dissociada das pessoas eu conheço gente de direita que tem assim às vezes alguma tem alguma assim defende alguma pauta progressista tipo a mulher é de direita mas ela acha que ela é feminista ela ela critica os woke né os identitários e ao mesmo tempo ela se escandaliza quando vê uma marcha fascista ali passando na rua dela né então tem muito isso esse tipo de consciência dissociada que no Brasil também tem a pessoa não percebe que tá tudo muito integrado né que enfim que não dá pra você ser de direita nesse sentido e achar que você vai ter alguma coerência com uma democracia real né bom mas aí então eles falavam isso e aí Macron evidentemente é um napoleãozinho todo mundo sabe um sujeito que manipula a lei conforme o seu desejo ele só consegue se manter no poder porque os franceses tem pavor da Le Pen quer dizer uma parte dos franceses então eles se unem na hora que eles precisam combater a Le Pen e acaba sempre sobrando Macron pra eles e foi assim que o Macron se elegeu pra esse segundo mandato e assim segue acho que agora ele deu provas com essa escolha do primeiro ministro ele deu provas de que ele não é um sujeito que possa ser confiável e a esquerda continua na mão do Macron trabalhando para o Macron mas no Brasil também é meio assim né no Brasil a esquerda só pode a esquerda entre aspas só pode estar no poder porque fez um jogo todo com essa gente que não é de esquerda gente de direita também uma direita que manipula a esquerda porque apoia a extrema direita e quando não quer mais a extrema direita como foi o caso do Bolsonaro vai lá e usa a esquerda pra poder se manter no poder queria aproveitar a gente já tá chegando no final do programa e aí tem essa pergunta acho que vai casar muito bem com quem a gente tá falando a esquerda ela parece tá acuada pela extrema direita que se organizou de verdade aqui no Brasil por exemplo o congresso a gente imaginava e isso já tava dado há muito tempo de que candidatos bolsonaristas ou com ideias bolsonaristas chegariam com força ao congresso tanto a câmara quanto ao senado mas a gente não imaginava que eles se organizariam a ponto disso até porque a figura do Bolsonaro vinha sendo desgastada continua tentativas de desgastá-lo há processos mil mas nada de concreto efetivado enfim nunca foi preso no fim das das contas aí a extrema direita ela se organizou de fato e ela acua por exemplo aqui no Brasil o governo Lula cada vez mais ao centro é então quem viveu com o Bolsonaro não percebeu que uma figura muito pior o Bolsonaro era histriônico louco um burrei um cara completamente capaz de destruir tudo mas tem uma outra figura que é o Arthur Lira por exemplo que é super perigoso só que não faz aquela cena então ele é o cara calado calado entre aspas perto de uma figura como o Bolsonaro que faz tanto escândalo o estrago que o Lira faz é gigantesco olha o Lira agora por exemplo ele não mandou matar o Glauber Braga mas ele está tentando caçar o Glauber Braga que é um deputado federal do PSOL que é muito combativo e que precisa ser protegido desse sujeito porque o Arthur Lira costuma usar essa ameaça assim quando alguém está incomodando ele ele começa a ameaçar ele é um ameaçador aliás a ameaçabilidade é uma categoria política importante para a nossa época ela vale para tudo e eu estou falando isso por quê? porque no Brasil eu entendo assim o nosso recuo seja como esquerda seja como feminista seja como cidadão porque a gente está sempre sendo ameaçado ou é ameaçado de morte ou é ameaçado de perder direitos é sempre uma ameaça absoluta uma pessoa que queira lutar ela encontra assim gente absolutamente sem escrúpulos então você não está lutando nunca de igual para igual você não está lutando assim com alguém razoável com alguém que dá para conversar com alguém que dá para disputar você está lutando com gente que é capaz de te matar né e por isso o Lula se torna tão importante para nós também porque o Lula tem como ele tem muito poder do povo e como ele tem jogo de cintura habilidade muitas muitas ele tem uma inteligência política ele sabe acomodar as melancias ali no caminhão né ele é um cara muito inteligente para lidar com essa gentalha da política brasileira que são esses homens brancos ruralistas ou os coronéis né os coronéis que do Oiapoque ao Chuí eles pensam que mandam no Brasil e de fato mandam né são figuras que vivem para isso né então muito difícil a nossa posição diante disso tudo muito triste inclusive é uma posição de impotência diante a nossa briga de antígonas diante do creonte e seu poder né o tirano fascista e nós ali com que armas difícil muito Márcia muito obrigado por essa conversa viu obrigada e a você que nos acompanhou até aqui também meu muito obrigado na próxima semana a gente volta com mais um BDF Entrevista lembrando que o programa está disponível no Youtube do Brasil de Fato da TVT também toda terça-feira às 21h15 na TVT na TV e se você preferir como podcast também no seu tocador favorito tchau tchau até a próxima Direção e Entrevista José Eduardo Bernardes Coordenação de Audiovisual Moniz e Ravena Direção Executiva Nina Fidelis